Como a Gaia, que caiu de cima e veio atirar a vida dele. Vai. Tem alguma coisa? Tem mais dois? Guarda de sapato. Guarda artesanal aqui. Um colchão ao fundo. Ao teto. É todo de madeira, porque o cara era lindo. Olá pessoal, tudo bem? Oi galera, tudo jóia? Pessoal, a gente está aqui na cidade de... Setúbal, Portugal. Isso daí gente, é uma cidade maravilhosa gente. E a gente foi convidado aqui por um inscrito, que nos deu o endereço e tudo mais. A gente conheceu uma propriedade, uma história até muito interessante gente. E lembrando gente, se inscreva no canal, deixa o like maroto. E nos siga no Instagram que vai estar bem aqui em cima, Família Claro Alves. Gente, e vamos mostrar uma história bem interessante para vocês, umas coisas aqui, uma torre de energia muito antiga. Essas tem cerca de cento e poucos anos aqui mais ou menos. Eita pedra. Justamente gente. Mas antes gostaria também de pedir a vocês de ativar o sininho para ser os primeiros a receber a notificação dos vídeos novos. Isso daí, bem lembrado. E ajuda o canal. Beleza gente, hoje o nosso filhão Isaac está aí, dando uma força para a gente. E vamos ir na luta. Beleza, você que está entrando aí, você está assistindo Família Claro Alves. Beleza gente. Compartilhe com os amiguinhos e dá o like. Isso, uma temporada aqui em Portugal. Bora lá. Olha aqui gente. Vou mostrar aqui para vocês, um lugar aqui maravilhoso. Olha aqui gente. Gente, lá está a casa lá, olha. É uma casa no meio da floresta. Da margem. Se diz aí no Brasil. Vamos lá, mostrar aquela torre para vocês. Depois eu vou tentar. Olha aqui gente. Olha aqui, tudo feito na pedra. Vamos analisar aqui para vocês verem. É uma torre de energia gente, olha. É uma escadinha para subir, olha. Que interessante. Painel de energia. As pedras. Tudo feito nas pedrinhas, gente. Olha. A arquitetura. Olha lá. As pedras. É, tem um modelo de uma torre. Modelo de uma torre, é bem lembrado. Olha gente. Aqui pelo nosso inscrito, ele pediu para não pronunciar o nome dele. Ele informou que aqui vivia uma família de três pessoas, um casal e um filho. E o filho, isso é coisa de 50 anos atrás, acho que foi para a Bélgica, França, estudar para fora e acabou deixando o casal, né? E esse homem, ele era, ele era madeireiro. Foi isso que a gente tivemos essa informação. Ele era madeireiro. Descortador de árvores, tal, de pó. Sua esposa veio a falecer aqui nessa casa. E ele acabou ficando sozinho. Viveu aqui a vida toda, construiu esse lar aqui. E dizem que um belo dia, um dia, ele foi almoçar. E depois do almoço, foi trabalhar e estava debaixo de uma árvore dessa aqui, ó. Aqui é muito pinheiro, mais ou menos, as matas aqui, ó. Tá vendo? E tinha um amigo dele, veio um belo dia procurar ele aqui, né? Sentiu a falta dele, para ele fazer um serviço. Achou ele debaixo de uma árvore, com uma gaia, que caiu de cima e veio atirar a vida dele. Entendeu? Como que, não sei se o filho veio aqui depois, tal. E ficou abandonado aqui. As coisas, o povo acabou pegando, levando as coisas. E dizem que muitos aqui, não sei se é folclore, acabou virando folclore. Dizem que essa casa é mal-assombrada e tal. Então, estamos aí. Essa é a casa. É bem simples, mas bem sinistra. Né? Sim, muito. Então, ficou... Ela ficou conhecida como a casa do homem da poda. É bem falada aqui na cidade. O homem da poda. Olha aqui, para vocês verem quantos anos que não está aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho. Olha aqui. Gente, é difícil o acesso. Vou tentar entrar por ali. Vamos tentar. Muito difícil. Muito abandonado. Olha aqui. O banheirinho. Bem antigo. Desde aí, baixas e faixinhas. Olha ali a banheira. Vou dar a casa aqui. Tem um banheiro. Uma banheira. Sim. Olha, gente. É uma coisa bem... Olha aqui a laje aqui, para vocês verem como que é, ó. No palco de eucalipto. Uma coisa meio... Tomara que nós não encontremos cobre aqui, gente. Porque cobre aqui é mato, hein. Olha lá ali, né, gente. Olha ali. Gente, essa casa já foi morada por... Olha aqui, gente. Tem até uma panela ali. Tem até uma panela ali. Tem até uma panela ali. É um cômodo só. As cervejas aqui de Portugal. Mostra onde é. Sim. Olha só que interessante gente. Aqui tinha uma escada aqui ó. É levada em cima. Sobe lá em cima para ver. Vai. Tem alguma coisa? Tem mais dois. Um quartão e um degrau. Mostra só. Aqui era os degraus da escada marca. Que sai aqui no segundo andar. Eu não consigo ver ao certo. Tem uma escada artesanal aqui. Um colchão ao fundo. Ao teto. Tem todo de madeira. Porque o cara era... E no final tem um banheiro. E um outro banheiro. Uma casa de banho. Gente ó. Muito interessante. Vamos ver. Tem para cá. Olha uma bambuja. Olha aqui. Olha aqui uma bambuja. Bonita. Olha aí gente. Para vocês. Para vocês verem a laje aqui. Como que era antigamente. Eu acho que pela pessoa por ser lenhador. Nunca vi uma estrutura dessa. Audio eucalipto. Mistura de laje. Olha como é que ela trinta. Essas coisas aqui. Tudo adaptação. Conforme usando. Vem modificando. Olha as portinhas. Estreitinhas. Olha. É muito legal. Fiquei. 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 Palme de sapatos. Homem. Uma porta. Aqui seria uma garata e cozinha? Olha a infância. Parece que sim. Uma cozinha bem grande. A pia, gente, olha É uma pia pequena Então Interessante essa laje Olha os pisos de Português Olha as grades Olha as grades Será que me dá pauta Vou tentar subir Deixa eu desligar ela Não É isso daí, gente Muito interessante Beleza Um grande abraço aí da família Claro Alves Lembrando, se inscreva lá Deixe o seu comentário E nos siga no Instagram Beleza, gente Família Claro Alves Só tem que agradecer Tchau, tchau Tchau, tchau